Música Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma vez com essa garotinha aqui. A gente está no aeroporto do Galeão aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui nos preparando para fazer o nosso primeiro voo de avião de toda a nossa vida. É aquele voo que vai ficar marcado para a história. A gente vai viajar às 11 horas e 55 minutos em direção à cidade do Recife, em Pernambuco, porque a passagem para lá estava mais barata do que para João Pessoa. E por isso a gente escolheu essa opção. E de Recife para João Pessoa não é tão caro e isso aí é tudo mais em conta. Por isso fizemos essa opção. E a gente vai mostrar toda essa nossa experiência para vocês, né Jojo? Isso mesmo. Desde já, já deixa o teu like se tu gosta dos meus conteúdos. E acompanha essa aventura até o final. Quando a gente chega aqui, nós temos que fazer o self-service check-in. Porém, a gente já fez aqui pelo celular e agora nós vamos só, seguindo as recomendações da nossa querida Geoslânia, que quase sempre está correta, vamos imprimir o nosso cartão de embarque aqui para não dar zebra. Olha eles aí desfilando com a minha mala. Ei, eu espero que essa mala não tenha mais de 10 quilos, né? Gente, se passar dos 10, a gente já está pensando aqui numa técnica de fazer com que essa mala seque e a gente consiga passar sem pagar nada. Três camisas, duas calças e calçador e vez sapato. Mas a gente está aqui crendo que não vai passar porque a gente pesou antes. Jojo, precavida como sempre, conseguiu uma balança lá no vizinho da tia Cris. Saí perguntando a vizinhas inteiras, ver se tinha balança para a gente conseguir pegar essas malas, porque foi coisa que a gente está levando. Hoje eu e Jojo fomos numa feira chamada Saara aqui, na região do centro do Rio de Janeiro, para comprar alguns presentinhos, lembrancinhas, para a família, para os amigos. E lá nós encontramos chaveiros assim por R$5,00. Eu comprei de R$2,00, inclusive de madeira. E aqui tudo muito caro. R$39,00, esse daqui R$29,00. Não tem nenhum menos de R$29,00. R$40,00. R$40,00 esse negocinho aqui. De madeira. Lá a gente encontrava isso por R$10,00 no máximo. Então, eu não vou nem olhar os preços das coisas aqui, que é para não me assustar. Concorda, tia Cris? Está pensando que é barato? Tudo caro. Melhor deixar quieto. Estou olhando aqui no painel, se o nosso voo está certinho. Ali, 2355, aquele primeiro lá de cima. Não sei se dá para vocês verem. O check-in já foi aberto, mas como a gente já fez. Agora nós vamos somente nos dirigir para o portão de embarque, para ficar ali pertinho, conversando, enfim. Esperando da hora do voo. Agora a gente chegou aqui em uma parte que parece mais um labirinto. Vamos embora, vamos seguindo a maré. Vamos ver onde é que vai dar. Ah, não, mas tem uma saída aqui, sem precisar ir para lá. Agora vai chegar a hora de pesar as bagagens. A hora do veredito final. Tem computador na bagagem? Sim. Tem que retirar. Tem que retirar. Tem câmera fotográfica também. Preciso? Sem problemas. Só com o vídeo. Olha o menino aqui na barra. Foi aqui, ó. Isso aqui é o quê? Uma câmera? É. Ah, que bonitinha. E fotografa direitinho. Fotográfica, filma. Ah, eu amei isso. E aí, Jojo, já conseguiu avistar o portão? Estamos chegando. Já estamos no 30, já. Já estou morto. A gente acabou de chegar aqui no portão. Ah, é, B-36. É, para ir para o 34, é? É, eu vi lá que tem Recife, 23,55. É esse o voo? O nosso, o nosso, ela ficou dois, né? É, 23,55 para Recife. Ó, a gente chegou aqui, mudou o portão de embarque. E a sorte foi que a gente encontrou aqui algumas pessoas que também estão no mesmo voo, né, Jojo? E chegamos aqui agora. Para quem não sabe, eu morro de medo de altura. Jojo viu hoje. Mas assim, eu morro de medo de altura quando eu não me sinto seguro. Então, a Jojo me perguntou esse tempo todinho, Felipe, como é que tu vai viajar de avião se tu tem medo de altura? Mas assim, dentro do avião eu estou seguro, né? E depois que fechar tudo e que o negócio comece a voar, como está a noite, eu acho que eu não vou ter muito pavor, né? Mas enfim, vamos ver no que vai dar. Entramos. O quê? Entramos. Boa noite. 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 A gente chegou e o lugar que a gente colocou as nossas malas não é os lugares que a gente, digamos que tinha programado, porque a gente marcou o assento. Então, a gente teve que colocar um pouquinho mais para trás. Aí, as mochilas que nós trouxemos aqui, algumas coisas, ficaram aqui embaixo, ficaram aqui embaixo das nossas pernas. eu consigo fazer qualquer outra coisa. E a gente também comprou alguns chicletes aqui para mascar no meio da viagem, porque disseram que por conta da altitude, pressão atmosférica e tal, espero que eu não esteja falando besteira. Era bom mascar chiclete por conta dos ouvidos que eles tapam na hora que o avião está subindo. Amigos, eu postei essa foto aqui nos stories do meu Instagram e um amigo veio aqui, o Robson, e falou assim ó, quando forem servir o lanche, pede um de cada. Eles perguntam se quer um ou outro. Eu já mostrei aqui para minha parceira, porque a gente tem que aproveitar a viagem ao máximo, né, provar de tudo, saber de tudo, até quando for da próxima vez já está experiente. E se você ainda não me segue no Instagram, ele está aparecendo aí na tela, Felipe Herreira Oficial, me segue lá que eu sempre estou mostrando aqui os bastidores das minhas peripécias, e enfim, pega aí para a gente ficar um pouco mais próximos. Para decolarmos, permaneça sentado com o seu cinto acivelado. O avião começou aqui a se movimentar, ó, como vocês podem ver, e Jojo já está aqui sofrendo por antecipação. Boa noite, nós, a equipe do comandante Toledo, desejamos a todos boas-vindas à borda do Boeing 737-800 para o voo Gol 2080 com o destino ao Recife em parceria com a Air France e KLM. Nosso voo terá a duração de 2 horas e 27 minutos. Por favor, lê a carta se as instruções de segurança localizam o porto em frente de você. Em uma emergência, deixe em uma das posições indicadas no cartão. Em uma emergência, vai levar o cartão em um cartão. Eu desejo um grande voo. Eu vou pegar esse buraco aí completamente, então vocês tropeçam e não conseguem sair, tá bom? Obrigada, gente. De nada. A gente tá com muita matriz, né? É. Vamos nos preparar para a decolagem, deixe a encosta de sua poltrona na posição vertical. Sua mesa fechada e travada. Tchau, Rio. Até a próxima. Tchau, Rio. Até a próxima. Amigos, o voo aqui já começou, mas infelizmente a gente não consegue ver nada porque tá de noite. Então a gente vai fazer aqui outra coisa, sei lá, vamos tentar dar um coxinho, alguma coisa do tipo. Agora a gente tá passando aqui por uma área de turbulência e Jojo falou pra mim com a cara do medo. Tá com medo da turbulência, Jojo? E aqui eles deixam um menu, porque se você quiser comprar alguma comida você é só escolher aqui e pedir, mas logo de cara eu já vi que um cup noodles custa 15 reais, então nunca na vida, no Brasil e no mundo que eu ia comprar, se o cup noodles custa 15 reais, imagina as outras coisas. Ó, pra vocês terem ideia, uma balinha Fini, daquela pequenininha, 5 reais, um Doritos, 10 reais. Mas nem se eu quisesse eu poderia comprar porque o meu voo é depois das 23 horas e aqui tem dizendo que tem que ser voos acima de uma hora e 15 minutos e que sejam das 5 da manhã às 23 horas. Suco também. Acabamos de receber aqui uns snacks gratuitos como previsto quando a gente comprou um voo. Daqui Jojo escolheu água, suco sem gelo e um cookie doce. E eu escolhi a mesma coisa, suco com gelo, água com gelo também e uns biscoitinhos salgados. Agora a gente vai aqui enganar a barriga que ainda vai demorar um pouquinho pra chegar. E eu jurando que esse simbolozinho aqui de wi-fi era gratuito, mas não. Descobri que pra usar a internet aqui do avião tem que pagar. Ó, pacote de mensagens 10 reais, pacote em uma hora light com navegação leve, e-mails, redes sociais 25 reais, voo light 40 reais, pacote voo max 58 reais, velocidade mais rápida compatível com sites de stream e navegação. É, né? Vou ter que ficar sem internet porque eu descobro. E aí Amigos, acabamos de desembarcar aqui no Recife, o voo foi super tranquilo, já já você está preparada para passar algumas horas aqui nesse aeroporto até que possamos pegar o ônibus até João Pessoa. Então vamos embora. Enfim amigos, aqui concluímos mais um vídeo, foi só mais para mostrar como foi essa primeira experiência voando e eu confesso que foi uma experiência muito bacana, muito melhor do que eu esperava, do que eu imaginava, como eu falei para Jojo, o medo de altura não me apavorou nem nada do tipo, pelo contrário, me senti super seguro, enfim, foi uma viagem digamos que cômoda. Jojo já não gostou muito assim porque ela ficou na cadeira do meio e por ficar na cadeira do meio se tornou mais desconfortável porque ela não tinha apoio nos braços, pois o cara que estava do lado já estava ocupando e eu do meu lado também ocupava e também para tentar dormir, para relaxar, foi bem complicado. Ela prefere ficar caladinha porque ela está bem cansada, mas aqui eu falo por mim e por ela e eu quero dizer muito obrigado a você que nos acompanhou nesse vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, não sai daqui sem deixar o like. Se for novo, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações e não perder mais nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo, se você já viajou de avião ou não, se você pretende. Conta aí as suas experiências para mim porque você sabe que o importante aqui é você comentar e se possível compartilhar com seus amigos para que mais e mais pessoas vejam esse vídeo e conheça o meu trabalho aqui no YouTube. Mais uma vez, meu, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aventura. Tchau! E aí E aí Obrigado.